O Terra Negra hoje embarca pelas terras do sertão para explorar as grandezas dessa nossa região entre a sanfona e o repente, o chão que é parte da gente, vem-te embora meu irmão! Chegamos a Chapada Diamantina, nessa viagem rumo ao sertão, estamos no espaço de tensão ecológica. Ela é uma angiospera. Não sei o que é português, não sei o que é matemática, não sei o que é gramática, nem ciência, nem inglês. Mas sei o que é uma reis, e andar no mato encorado, correr atrás de um boiato, e amarrar na catingueira. Minha escola foi cocheira, meu professor foi o gado. O dia semia homenagem ao vaquio do sertão. Laninha boiado!